O naturalista francês Jean Lamarck produziu a primeira teoria coerente da evolução. Lamarck nasceu em 1744, filho de um aristocrata falido. Aos 37 anos havia se tornado botânico do rei e quando veio a Revolução, Luís XVI foi executado junto com quem mais de sangue azul se puder encontrar. Mas Lamarck forjou rapidamente um disfarce social adequado e ressurgiu como professor de zoologia em Paris. A luz dessa experiência não é de surpreender que ele acreditasse no efeito do ambiente sobre a evolução. Segundo Lamarck, características adquiridas são hereditárias. Em outras palavras, um homem que aprendeu a se tornar um exímero esgrimista vai transmitir essa qualidade para o filho. Isso soa bastante plausível, especialmente quando consideramos a família Bach. Com frequência, o filho exibe, de fato, certas características adquiridas pelo pai, mas não pela razão de Lamarck. O filho do esgrimista pode ter herdado o atletismo e a prontidão de reflexos do pai, mas não sua habilidade real. A falha da teoria das características adquiridas é demonstrada por um exemplo mais extremo. Mesmo após serem cegados ao nascer durante gerações para trabalhar em minas de carvão, pôneis de mina continuavam não nascendo cegos. No entanto, não muito depois da morte de Lamarck, a ideia da evolução foi se tornando gradualmente mais difundida. Até hoje, há uma estátua de Lamarck nos jardins de Luxemburgo, em Paris, com a inscrição O Descobridor da Evolução.